Quer ficar bem Tem certeza vai se apaixonar Tenta a sorte, tem que aproveitar Vê se pode, ela joga pro ar Vai, desenvolve sem roupa Tem certeza vai se apaixonar Vários corres, não foi pura sorte Nós tá firme e forte, tem que aproveitar Deixa que eu faça as coisas Moça, me beijar no canto da boca Toda Tem certeza vai se apaixonar Tenta a sorte, tem que aproveitar Vê se pode, ela joga pro ar Vai, desenvolve sem roupa Tem certeza vai se apaixonar Vários corres, não foi pura sorte Nós tá firme e forte, tem que aproveitar Deixa que eu faça as coisas Moça, me perco no meio das coxas Toda Tem certeza vai se apaixonar Tenta a sorte, tem que aproveitar Vê se pode, ela joga pro ar Vai, desenvolve sem roupa Tem certeza vai se apaixonar Vários corres, não foi pura sorte Nós tá firme e forte, tem que aproveitar Deixa que eu faça as coisas Moça, me perco no meio das coxas Toda Quer ficar bem, as prisões da mente Mensagem do além Sou de longe o refém Diz que quer me ver Quer me ver bem Foi pra longe de mim Melhor assim, sagaz e magrim Ela se pede sentando em mim Gostando do meu sorrisinho Veio de lá pra me ver Se te feri, me perdoe, bebê Foi de entorpecer Soco na mente THC Te vi Ouve CD Aham Ouve CD Só tô querendo o melhor pra você Não há palavras que eu possa dizer Feliz em te ver Feliz em rever Adeus pra você Mas ouve CD Aham Ouve CD Ouve CD Beija minha boca Como se não houvesse amanhã Dois corpos que conversam O som de Siu Yogi Beija minha boca Como se não houvesse amanhã Dois corpos bem Dois corpos gotas no jardim Quer ficar bem Ela quer ficar bem Quer ficar Ela quer ficar Quer ficar bem Quer ficar bem Quer ficar bem Quer ficar